Vamos louvar a Deus neste momento que nós temos que ser fiel a cada dia. É o título deste louvor que eu lhe louvar agora, neste momento. Temos que ser fiel a nossos filhos, a nossa esposa, a nossa família e nossos amigos. Então vamos adorar a Deus neste momento. Senhor, toda vez que eu te louvo, Eu sinto sua presença, é a presença maravilhosa do meu Deus. Sinto aquele toque do Senhor, aquela chama ardente em teu ser. Deus te enche de pôr nele e unção. É o Senhor trazendo uma resposta pra você, Uma resposta de vitória, Uma resposta de cura, meu irmão. Uma resposta de quem busca o Senhor. Se você é fiel ao Senhor, Tem que ser fiel a cada dia, Mas no tempo em que vivemos, É difícil ver um fiel, Mas você que tem chamado de Deus, É o propósito se realizar, Tem que ser fiel a cada dia, Fiel a cada dia, Fiel a cada dia, Fiel a cada dia, Sinta aquele toque do Senhor, Aquela chama ardente em teu ser. Deus te enche de poder e unção, É o Senhor trazendo uma resposta pra você, Uma resposta de vitória, Uma resposta de cura, meu irmão. Uma resposta de cura, meu irmão. Uma resposta de quem busca o Senhor. Se você é fiel ao Senhor, Se você é fiel ao Senhor, Tem que ser fiel a cada dia, Mas no tempo em que vivemos, É difícil ver um fiel, Mas você que tem chamado de Deus, E o propósito a se realizar, Tem que ser fiel a cada dia, Fiel a cada dia, Fiel a cada dia, Fiel a cada dia, Fiel a cada dia. Eu sou feliz porque eu tenho um Jesus na minha vida, Ele mudou tudo em mim, Se você quer ser feliz, Venha, aceite a Jesus, Eu andava no mundo sem direção, Eu estava no mundo na perdição, Eu aceitei a Jesus, Quando ele tocou no meu coração, Hoje eu te louvo, Oh meu Senhor, Eu sou feliz, Hoje eu te louvo, Oh meu Senhor, Eu sou feliz, Hoje eu te louvo, Com muito amor, Eu sou feliz, Hoje eu te louvo, Com muito amor, Eu sou feliz, Quando eu vivia no mundo, Eu não tinha paz no meu coração, Agora eu tenho a paz do Senhor, E a salvação, Agora eu tenho a paz do Senhor, E a salvação, Eu andava no mundo sem direção, Eu estava no mundo, Eu estava no mundo, Na perdição, Eu aceitei a Jesus, Quando ele tocou no meu coração, Hoje eu te louvo, Oh meu Senhor, Eu sou feliz, Hoje eu te louvo, Com muito amor, Com muito amor, Eu sou feliz, Hoje eu te louvo, Oh meu Senhor, Eu sou feliz, Hoje eu te louvo, Com muito amor, Eu sou feliz, Eu sou feliz, Eu sou feliz, Eu sou feliz,